E aí galera aqui é o Diego, não esquece de curtir, compartilhar e se inscreva aí no canal Fala galerinha aqui é o Diego e eu vou trazer uma notícia para vocês aí Eu li recentemente uma matéria na Anime News Network que fala sobre o Evangelion Para quem é novo e não conhece o Anime Evangelion, o Anime Evangelion é um anime muito bom E um tempo atrás começou a sair um remake dele e bem, eu estou assistindo o remake Pretendo fazer um vídeo sobre o Evangelion, vai ser um vídeo mais difícil e complicado de fazer Porque é uma obra espetacular e realmente estava esperando terminar-se esse remake Para eu poder fazer um vídeo sobre, está meio difícil de terminar o remake Mas esses dias atrás, no dia 19 de julho, o diretor do remake do Evangelion Que é o Ideki ano, ele deu uma entrevista, porque estava falando sobre a conclusão do filme Godzilla Sim E acabou falando um pouco sobre a espera do remake do Evangelion Falta uma única parte, seria a quarta parte para a saída, é uma tetrologia E falta só a última parte, e ele acaba falando que ele pede desculpas, porque está todo mundo esperando há tanto tempo A quarta parte, e ele falou que o terceiro filme, que é o Evangelion Shinji Kijobanku Ou também conhecido como You Cannot Redo, acabou desgastando muito E ele teve que entrar num outro projeto, que acabou salvando ele Porque tirou ele desse desgaste, e agora ele falou que agora está de boa Que está se sentindo à vontade para continuar a trabalhar com Evangelion Ele também tinha mencionado no festival de 2014, na Tokyo International Que estaria pensando em voltar a fazer Evangelion naquela época E ele até zoou que da terceira para a quarta parte do filme Poderia demorar de 4 a 6 anos, e naquela época Foi estimado que provavelmente em 2015 sairia a quarta parte Bem, não saiu Para quem não está bem em sentido que o remake Só para situar a galera Teve os três primeiros filmes Que o Evangelion 1.0 You Are Not Alone, que saiu em 2007 O Evangelion 2.0 You Cannot Advance Que é de 2009 E o último filme, que é o 3.0 You Cannot Redo É de 2012 Ou seja, já tem um bom tempo Algumas fontes especulam que em 2017 Finalmente vai sair o quarto filme Então galera Para quem é muito fã de Evangelion O que resta agora é ficar nessa expectativa Que o ano que vem sai esse filme Eu gosto muito de Evangelion É um anime que marcou muito eu E eu realmente espero muito que saia essa quarta parte Eu estou muito curioso para ver o final desse anime E era isso Espero que vocês tenham curtido Uma notícia bem rápida Beleza galera, falou, até mais e tchau